Boas-vindas ao jornalista João Magalhães, editor de política do Jornal Dia. João Magalhães já está aqui presente, reforçando este quadro para análise de fatos políticos. Olha ele aí, olha ele aí, João Magalhães. Muito obrigado pela sua presença. Boa tarde, João. Boa tarde, Aliezer Rodrigues. Boa tarde aos telespectadores do Dia News nesta quarta-feira. Bom, temos algumas definições, últimas definições sendo apresentadas em relação à equipe de governo de doutor Pessoa. O PSD indicou a ouvidoria geral do município, correto, João? Isso mesmo. Essa indicação, a indicação é do bacharel em direito, Pedro Mouzinho. Ela partiu especificamente do vereador eleito Ismael Silva, no entanto, com o aval do partido, do PSD, que ganha aí mais um espaço na estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal. Ismael Silva indicou Pedro Mouzinho para ocupar esse cargo aí de ouvidoria geral do município. Essa pasta, é bom lembrar, vai ser criada num pacote de reforma administrativa que doutor Pessoa vai encaminhar ao Parlamento Municipal. E coube aí ao vereador eleito Ismael Silva indicar o nome, tendo o aval de todo o partido, o diretório municipal do PSD aqui em Teresina. É bom lembrar que Ismael Silva sempre foi muito próximo de doutor Pessoa. Então, há quatro anos atrás, em 2016, o doutor Pessoa foi candidato a prefeito pelo partido, Ismael Silva era um candidato a vereador também pelo PSD, portanto, isso, sem dúvida nenhuma, contribuiu aí para que ele fizesse essa indicação. João, existe uma expectativa em relação à reforma administrativa que deve ser feita, proposta pelo prefeito doutor Pessoa. A intenção é reduzir, mas até agora só temos ouvido que vão ser criadas. Por exemplo, a ouvidoria agora, a Secretaria de Segurança, até o momento não temos informações de qual órgão de primeiro escalão vai deixar de existir. Então, como é que deve ser reorganizado esse quadro? Olha, Aliezer, é muito bem pontuada essa questão, porque se for para falar em redução de estrutura administrativa, provavelmente vamos ter que falar de cargos de segundo escalão, cargos de diretorias, de coordenadorias, cargos de assessorias, porque realmente, quanto às secretarias, a gente só tem ouvido falar que elas serão criadas. A Secretaria de Comunicação do município é uma das que provavelmente deve virar coordenadoria, ou seja, vai mudar de status. Sair de secretaria, mudar para coordenadoria. No mais, a gente ainda não ouviu falar em outras pastas que serão incorporadas ou que serão extintas. Então, se o caminho for reduzir cargos, reduzir a estrutura do poder público municipal, o caminho, sem dúvida nenhuma, será extinguir cargos de assessorias, diretorias, coordenadorias, ou seja, cargos de segundo ou terceiro escalão. Bom, essa nomeação de pessoas, de gestores para os quadros da Prefeitura Municipal de Teresina também provoca algumas mudanças a nível de Estado. Por exemplo, o doutor Gilberto era diretor do HGV, sai e o governador já apresentou um outro nome, um médico, para a direção-geral do Hospital Getúlio Vargas. Isso mesmo. Inclusive, Aliezer, nessa área da saúde, a gente vai incluir aí, vamos colocar logo os três principais hospitais de Teresina, porque está havendo uma espécie de rodízio. Hospital de Urgências de Teresina, HUT, Hospital Getúlio Vargas, pertence ao governo do Estado, e Hospital Universitário, pertence à estrutura do governo federal, vinculado diretamente à Universidade Federal do Piauí. No Hospital Getúlio Vargas, o diretor, então diretor, quem ocupava o cargo de direção era Gilberto Albuquerque, ele saiu dessa função para ser presidente da Fundação Municipal de Saúde a partir do dia 1º de janeiro, e o indicado do governador Elton Dias para ocupar essa função de diretor-geral do HGV é o médico Oswaldo Mendes, ortopedista, que inclusive já dirigiu algumas diretorias lá no HGV, tem uma ligação estreita com o próprio Gilberto Albuquerque, tem um diálogo com o Gilberto Albuquerque, portanto, ele vai substituí-lo, mas mantendo aquele contato, isso pode, sem dúvida nenhuma, aproximar as gestões da saúde do HGV com a gestão da saúde municipal. Lá, só para completar a informação sobre o HGV, Oswaldo Mendes é uma indicação do deputado Pablo Santos, do MDB, que é presidente da Fundação Hospitalar. Já em relação ao Hospital de Urgências de Terezina, o atual presidente hoje, o atual diretor-geral do hospital, é Rodrigo Martins, lá já foi indicado o nome de quem vai ocupar a função, o doutor, só um minutinho, deixa eu confirmar aqui o nome, doutor Fábio, eu estou sem o sobrenome dele, aliás, no momento. Sem problema, sem problema, mas uma pessoa que já era do quadro do HGV e vai fazer essa gestão agora. Sem dúvida nenhuma. E lá no hospital universitário, no HU, o médico Paulo Márcio, que também já foi, inclusive, cogitado a disputar cargos públicos, é quem está na direção geral do HU, do hospital universitário. Portanto, a gente vai ter aí um time muito próximo, bem entrosado, na direção dos três principais hospitais aqui do Piauí, o hospital universitário, o hospital Getúlio Vargas e o HUT. Muito bom. Ontem nós conversamos aqui, especulamos, quem poderia ocupar a cadeira de secretária municipal de políticas públicas para as mulheres. Enfim, saiu o anúncio, né, João Magalhães? Quem vai ser? Isso mesmo. A jornalista Carla Berger, inclusive a gente chegou a citar o nome dela como quem estava mais próximo de ser indicada, ela acabou vencendo essa queda de braço, já que outros partidos, outros nomes também tinham interesse na vaga, mas ontem, já no finalzinho do dia, doutor Pessoa divulgou o nome da jornalista Carla Berger como a próxima a comandar a Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres. Ela é uma indicação que não vem de nenhum partido político, ela realmente é da cota pessoal do prefeito eleito, doutor Pessoa, e deve ter esse desafio aí de comandar uma pasta que não tem uma estrutura, não tem um grande orçamento, mas sem dúvida nenhuma tem uma importância muito grande, afinal de contas é uma pasta que precisa desenvolver ações que priorizem as mulheres. Verdade, uma pasta mais voltada para políticas transversais, de articulações, de se promover a consciência. O fato é que é um serviço essencial, sim, para garantir a proteção às mulheres, o combate à violência doméstica. João, quero conversar com você também sobre a abertura de duas vagas no TCE, Tribunal de Contas do Estado, a partir do próximo ano, 2021. São vagas extremamente disputadas porque são cargos vitalícios, o cargo de conselheiro, com salários altos, status de desembargador, então, bom, interessados não faltam. Sem dúvida nenhuma. Em relação a essas vagas no Tribunal de Contas do Estado, certa mesmo há apenas uma. Isso porque o conselheiro Luciano Nunes deve ser alcançado aí pela aposentadoria compulsória, ou seja, alcança os 75 anos durante esse 2021 e obrigatoriamente entra para o quadro de aposentadoria do Tribunal de Contas do Estado. Essa vaga, é bom lembrar, pertence à Assembleia Legislativa, ou seja, são os deputados estaduais que devem escolher o nome do substituto do conselheiro Luciano Nunes. Já em relação a essa suposta segunda vaga, é porque nos bastidores comenta-se que o conselheiro Olavo Rebelo pode pedir uma antecipação à sua aposentadoria. Isso faria com que essa vaga ficasse na indicação do governador Wellington Dias, já que Olavo Rebelo chegou ao Tribunal de Contas por indicação do chefe do Executivo Estadual, o próprio Wellington Dias, lá no ano de 2006. Mas, de certo, então a gente tem essa vaga de Luciano Nunes e nos bastidores comenta-se essa possibilidade de Olavo Rebelo vir a pedir antecipação da aposentadoria, fazendo com que seja aberta aí uma segunda vaga no Tribunal de Contas do Estado. Já em relação à disputa por essa vaga e essa outra suposta vaga, sem dúvida nenhuma não faltam nomes que tenham interesse. Afinal de contas, o cargo é muito importante e é um cargo... Começado. ...por vários políticos que hoje estão no mandato. E a gente teria, de acordo com os bastidores, a seguinte questão. Em relação a essa vaga, que pertence à Assembleia Legislativa, portanto, para o substituto do conselheiro Luciano Nunes, um nome que já se apresenta há um bom tempo é o do deputado estadual Wilson Brandão. Ele, inclusive, já cogitou entrar em disputa por essa vaga em outros momentos, acabou cedendo por questões mesmo de articulação. É bom lembrar que a última vaga para o TCE, que parte do lado da Assembleia, o indicado foi Kleber Eulálio, mas agora o Wilson Brandão já começa a se articular no sentido de ser lembrado quando a Assembleia tiver que escolher o substituto de Luciano Nunes. Já em relação a essa suposta segunda vaga, que pertence ao chefe do Executivo Estadual, portanto, ao governador Wellington Dias, um dos nomes que também tem, se comenta muito, que tem se movimentado no sentido de se apresentar ou de ser lembrado para essa vaga é do deputado estadual Nerinho, do PTB, um nome muito próximo do governador, que sempre foi da base aliada do governador Wellington Dias. Portanto, cogita-se que essas movimentações já estão acontecendo nos bastidores da política piauiense. Muito bem, realmente nós vamos aguardar os próximos meses, acompanhar toda essa movimentação, essa disputa e esperar que alguém com todos os adjetivos, com todo o preparo necessário, assuma uma cadeira como essa no Tribunal de Contas, que tem um papel fundamental, fiscalizador, para acompanhar o uso do dinheiro público. João Magalhães, eu quero lhe agradecer, foi uma excelente experiência ter você essa semana aqui. Tudo de bom, boa tarde e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, Alias, e uma boa tarde para você, uma boa tarde a todos. Obrigado, João Magalhães. Esse foi o quadro Política do Dia.